Turminha, hoje eu tô aqui no mundo do Mini World junto com o meu amigo Pixel E é sério, aconteceu algo terrível A polícia tá atrás da gente Mas eu pelo menos não cometi nenhum crime E você, Pixel? Não, não, eu não cometi nenhum crime A propósito, não foi eu que esqueci de dar descarga aquele dia quando eu fiz o número 2 O quê? Pera, lá na minha casa? É, não sei, eu não fiz nada, não fiz nada Agora eu descobri quem que deixou aquela surpresinha na privada, seu cabeçudo Vem aqui, eu vou te dar um peteleco agora Não, espera, JP, a polícia tá atrás da gente e será que é por causa disso? Não, é claro que não é por causa disso Eu acho que tem alguma coisa estranha acontecendo e eles devem ter confundido a gente Mas é hora de começar a fugir por aqui É verdade, aí é por aqui? É certo, tem um quarto É, vai ter que pular e correr por toda a cidade o mais rápido possível Porque a polícia tá chegando, não sei você, mas eu já tô correndo Ah, eu vou chegar primeiro, eu vou chegar primeiro Não vai, não vai, não vai de jeito nenhum Eu vou chegar primeiro, ó, pula aqui Ah, e turminha, antes que eu me esqueça, já deixa muito joinha aqui embaixo Clica agora no botão de gostei, se inscreva no canal, ativem o sininho E passem no canal do Pixel que vai tá aí na descrição E acompanhe as aventuras dele, que é muito divertida Deixa eu marcar aqui o checkpoint, né? E continuar correndo É, JP, eu acho que eu vou ter que usar o seu lado, o meu tá bloqueado Ah, o meu lado? É, tá, verdade, faz sentido O seu lado tá bloqueado e a hora de correr, Pixel É sério, sou criminoso, deixou o número 2 na privada Não, não é por isso, não é por isso que a polícia tá atrás de mim Eu duvido que é, por causa que eu deixei o número 2 na privada Ah, mas olha, eu vou falar pro C, pode ser que não seja por isso Mas foi uma cena assustadora de filme de terror Quando eu tava lá na minha casa E de repente me deparo com aquelas pelotonas pedidas Não foi legal, Pixel, não foi legal É sério, aprendendo a descarga, ó, fica a lição, turminha Ai, 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 mas olha, JP, agora a gente já tá no meio do trânsito da cidade É, eu sei, tem um monte de carro aqui Eu vou ter que voltar aqui pro último checkpoint Porque eu errei aqui o parkour Ai, eu também tô errado Pula aqui no carro E pro outro carro É meio difícil isso, Pixel Ai, é muito difícil Pera, eu tenho que pular aqui pro esse carro Pra esse carro Agora aqui também Último carro agora Pra finalizar com chave de ouro E, nossa, ainda não acabou A gente não tá nem perto de escapar da polícia Sem ter cometido nenhum crime, né É, tem um caminhão gigante agora aqui, JP É, um caminhão Ou é um trem ou é um ônibus Isso eu não sei Ai, eu não sei Eu só sei que é muito grande Eu vou pular aqui Ai, tem que pular aqui na escada Será? Eu vou tentar por aqui Deixa eu ver Ai, quase que eu caí Quase que eu caí Aqui, JP, achei, achei É por onde? Calma Aqui, ó Olha, volta, volta Volta aqui pra cima Deixa eu voltar aqui em cima com o checkpoint Na escadinha É, é, isso mesmo Ah, beleza Agora acho que é pelos lados Nossa, JP, agora vai ser difícil Nossa, agora vai ser impossível Na verdade Agora vai ser muito difícil Olha, vai, tem que Nossa, esse parkour é complicado, viu Ai, eu vou tentar aqui Tá, agora eu vou tentar Ai, caí de cabeça Nossa, consegui Consegui, JP Você consegui? Sério? Esse pixel, meu Deus Tá de parabéns É só você ir bem rápido, vai Ó, vem, bem rápido Ai, isso Ai, tem que ir rápido mesmo Sem parar Ai, sem parar Isso, ó Eu fui sem parar de novo Eu fui e voltei, ó Eu vou voltar de novo Isso, isso Ah, lá foi eu e sem parar Não deu certo não, pixel Essa sua estratégia Mas eu vou tentar Eu vou tentar de novo Vamos lá E sem parar Nossa, deu certo Ai, pronto Peraí Tem uma parede invisível aqui Ah, olha só a verdade Tem uns blocos invisíveis Eu não consigo ir pra cá Ah, tem um labirinto invisível E peraí, eu tenho que achar Eu tenho que achar a saída Achei, 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 achei Achei, achei, achei Ah, agora entendi Uma espécie de labirinto e Deixa eu ver Será que é pra cá? É, pra cá agora E pra cá Ai, conseguiu Ai, conseguiu Ai, conseguiu E agora eu vou tentar Vai ter que fazer tudo de novo Ah, não Ah, eu tinha que ter puxado Essas portinhas antes E, pixel, seu cabeçudo Agora eu tô na sua frente E eu vou escapar primeiro Da polícia, eu acho Ah, não Eu vou escapar primeiro Vai, você vai ver Afinal de contas A gente não cometeu nenhum crime, né A gente só tem que escapar E despistar eles Até que eles descobram Que nós não fizemos nada E que nós somos inocentes É, verdade, verdade Agora eu tô aqui nos portais Beleza Já marquei check point E onde você tá, pixel? Você tá bem ainda? Eu tô indo Eu tô indo aí Eu tô chegando Eu tô chegando Meu Deus Olha só Eu não queria falar nada Mas a polícia do Mini World Ao invés de vir atrás da gente de carro Eles estão vir atrás da gente de dragão Ah, tem um dragão ali? Sim E é muito grande Tem um policial em cima E ele deve tá muito bravo, tá? Eu vou ir por aqui agora Caramba, a Red Viu um dragão então Aqui, aqui, aqui Ufa Consegui passar esse negócio muito doido E eu tô te esperando, pixel Vem logo Aqui, 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 aqui Nossa Consegui Consegui, JP Muito bom Agora Peraí É um policial ali na frente É um xerife, JP É um xerife gigante E aqui São alguns carros da polícia Eles pararam todo o trânsito Ai, 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 ai E o jeito de fugir É por cima do carro Só que a gente não pode cair de jeito nenhum Eu caí Já caí JP, cuidado A polícia vai te pegar Você tem que voltar rápido É, vou ter que voltar o mais rápido possível E pula Certo E pula Não Nossa, é complicado isso, viu? É verdade É muito complicado Nossa, eu caí Eu vou ter que fazer desse jeito Ó, desse jeito Ah, JP Você é muito, muito Cabeção mesmo Tá muito Não, não tá muito fácil, não Ah, foi falar que tava fácil Aí, ó Ai, não No último Voltou tão pouco Que a gente vai ser preso Sem ter cometido Ai, não, não Ai, ai É Ai, não Aquele xerife vai pegar a gente, JP Não vai, não vai Porque eu vou desviar dele, ó Isso Tá O xerife tá ali no meio E a gente vai ter que desviar, hein Ó, por favor Se ele tentar algemar você Toma muito cuidado Tá bom, tá bom, ó Eu vou pular então aqui E aí, aí, aí Pra cá, pra cá, pra cá Ai, meu Deus Ele tá bravo Ele tá tentando me prender Isso Calma, seu xerife Só um segundinho Só um segundinho Isso, eu consegui Isso Ai, você tá pegando fogo, JP Ai, apagou Ufa Ai, ai Aquele xerife me deu um susto Agora a gente tem que continuar Esse pula-pula no parque Aqui, aqui Nossa Ai, não Eu quase consegui Quase que você conseguiu sem parar Eu vou tentar sem parar agora também, hein Ó Laranja Rosa Roxo Amarelo Rosa Aqui E foi Foi muito bom, muito bom Certo, agora falta mais algumas coisas, hein E agora qual caminho escolher Eu acho que a do meio é mais fácil Ou não Ai, é mais difícil Pode ser que seja Calma, vou tentar Ah, eu acho que Esse daí é mais fácil É bem mais fácil, Pixel Ó, tô te esperando aqui Beleza Tô indo, tô chegando, tô chegando É muito mais fácil Nossa Agora é só um pulão Isso Não, eu caí no último Nossa, no último Meu Deus do céu No último, Pixel É sério A gente vai ser preso por sua culpa Ó, o xerife tá vindo Ai, 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 ai O xerife tá vindo junto com o seu dragão gigante Vamos lá Isso, ó O último pulo Calma, calma, calma Você tem que descer Você tem que descer Você tem que descer Aqui, não pular de cima Tá doido? Ah, pode seguir sem mim já Dá pena, porque agora eu vou chegar É, eu vou deixar Não, eu não vou deixar você pra trás Que eu sou seu Ah, calma Aí, isso, agora desce e pula Isso, muito bom Tá, olha, eu vou Aqui eu puxo Ih, esse aqui Nossa, eu sou muito bom no parkour E agora pra cá Certo E pra cá Eu sou pronto Pula E pula Aqui Pula 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 Acabei morrendo sem querer Desdando da queda Calma aí E consegui dormir Eu consegui Já tô perguntando Na sua frente agora Sério Meu Deus Que milagre O Pixel Que é um no bom No parkour Tá me caçando Gente Que mico, né Tá bom Eu vou fazer Aqui nem você Eu vou te esperar Aí, pronto Ah, valeu Essa obrigação Me explorar Já que a gente Eu te esperei Um montão de tempo Agora sabe Essa é difícil É, agora é complicado Porque essas barras Ficam Ai, lá pra frente Atrapalha Só se todo Pula Isso E mais uma vez Consegui passar E Pixel Meu Deus O helicóptero da polícia Tá aqui Não, não acredito Ai, não JP Pera Não é o helicóptero da polícia JP Peraí Eu acho que é sim Olha aqui do lado Nossa Olha só Quantos carros de polícia Atrás da gente E a gente não fez Nenhum crime Só esqueceu de dar Descarga, né Pixel Ai, 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 ai Não foi minha culpa A gente vai ter que achar Uma alavanca Pra abrir esse helicóptero Já sei Tem alguém aqui Ai, vamos ver Meu Deus Nossa, e agora O que a gente faz? Ai, eu tenho uma varinha aqui Eu acho que vou ter conseguido Derrotar ela com ela Com essa varinha Eu vou ver se eu tenho Uma varinha também Eu tenho uma varinha mágica Ai, vai, vai Bate nela Bate nela Bate nela Força, força, força Isso Beleza Conseguimos? Eu acho que sim Nós escapamos da polícia Ai, agora entendi Conseguimos Ela me deu uma alavanca E agora a gente vai poder Entrar no helicóptero E fugir daqui, JP Ai, vamos dar o fora desse lugar Aquela menininha Destro, muito doida Ai, nos ajudou E agora É hora de decolar esse helicóptero Você tá pronto? Eu tô pronto Mas, turminha A nossa aventura maluca de hoje Aqui no mundo do Mini World Vai ficar por aqui Foi uma Escapada e tanto da polícia, né Nossa, foi muito doido E aprenderam a lição da descarga Porque pode acontecer isso É um crime não dar descarga, eu acho Ai, ai, ai E é o seguinte O canal do Pixel tá aí na descrição Passa lá e se inscreve Ativa o sininho do canal dele Se inscreve no meu canal também Deixa o like nesse vídeo E não esqueçam de baixar o Mini World Que vai tá aí na descrição Pra todas as plataformas Android, iOS Pra você jogar no seu celular E também no computador E o melhor de tudo É que é de graça E dá pra você jogar Com os seus amiguinhos Tá bom, gente? Então baixem o Mini World Que é bem legal E é isso Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo Até o final E... Fui!